Míconos muitos anos a matinee a gente chegou a trazer esses artistas da Malhação todos, quase todos eles vieram Olha que legal era uma loucura quais artistas já vieram? o Mocotó ai amava o Mocotó o lourinho o lourinho era o padrinho da matinee Claudio Heinz e a era ele Na época, não, ele já era... Não, ele era da Malhação. Ele era da Malhação. E a... É o Cabeção, aquele Cabeção? Não, não. Não é o Cabeção, não. Ele era o Dado. É, o Dado. Dado, não é? Dado, é. E a madrinha era Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio. No dia que a Ana Paula Arósio veio, a gente teve que chamar o batalhão para tomar conta que o povo queria invadir. A porta da memória, daquele de puxar, tipo de ferro, eles conseguiram arrombar. Arrombaram a porta. Eu falava para o DJ... Não, esse foi no Dado, no Cláudio. Eu dizia para o DJ, menino, aumenta isso, esse som está muito baixo. São aberto, elas estão gritando tanto que não tem jeito. E era isso mesmo. A gritaria lá fora já estava atrapalhando lá dentro. Não, e dentro, e você não conseguiu. E eu dizia, menino, aumenta esse som, está muito baixo. Não, isso não estão, é elas que estão gritando. Me espremeram na parede, que saia todo arranhado. É, e olha que... Eu digo que eu não sabia o que fazer, sério. Meu Deus. E conseguiu contornar isso? Sim, tranquilo, na boa. Tchau, tchau.